Penda-me, man, bota foggy pra tocar Isso é baile de favela, tocando em todo lugar Penda-me, man, bota foggy pra tocar Isso é baile de favela, tocando em todo lugar Get up, bitch, shake ass Barger, barger, barger Get up, bitch, shake ass Get up, bitch, shake ass Barger, 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 barger Esse é baile de favela, vem jogar na cara dela Os mole carregaçando, só adquire no modelo Esse é baile de favela, vem jogar na cara dela Os mole carregaçando, get up, bitch, shake ass Penda-me, man, bota foggy pra tocar Isso é baile de favela, tocando em todo lugar Penda-me, man, bota foggy pra tocar Esse é baile de favela, tocando em todo lugar Pedaminando, bota funk pra tocar Isso é baile de favela, tôcando em todo lugar Baile de favela, tôcando em todo lugar Get a bitch, shake ass Baile de ra, baile de ra Baile de ra, get a bitch, shake ass Get a bitch, shake ass Baile de ra, get a bitch, shake ass Isso é baile de favela, vem jogar na cara dela Os mulheres carrega santo, só adquire numa dela Isso é baile de favela, vem jogar na cara dela Os mulheres carrega santo, gostoso Isso é baile de favela Baile de ra, get a bitch, shake ass Eu sou linda, eu sou gostosa, mas eu sofro pra caralho As bonitas também sofrem, tô sem grana pra gastar Eu só pego o cara duro, então tenho que trabalhar Eu sou foda pra caralho, ainda você pode estar Eu sou foda pra caralho Eu sou foda pra caralho, ainda você pode estar Vem, dá-me, mano, bota funk pra tocar Isso é baile de favela, tôcando em todo lugar Vem, dá-me, mano, bota funk pra tocar Baile de favela Get a bitch, shake ass Porjora 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 Get a bitch, shake ass Poragar Get a bitch, shake ass Baites, baites, baites Baites, baites, baites Gostoso Gostoso